Eu sou do tempo do tupete, brilhantina e vaselina Eu sou do tempo do beijinho na bochecha da menina Do tempo que sapato grande era sapatão E que galinha era comida só de domingão Do tempo que a vaca era a mulher do boi, um dia foi Hoje parece, mas não é ninguém, mas faz segredo Que era doce e já ficou nem vazeto Do tempo que sentar numa boneca era só quebrar um brinquedo Eu sou do tempo que sentar numa boneca era só quebrar um brinquedo